Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as informações do governo federal aqui no Repórter NBR. O presidente Michel Temer já está na cidade chinesa de Hangzhou, onde vai participar da reunião de cúpula do G20, o grupo das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. E o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes dos compromissos de Michel Temer na China. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, José Luiz. Antes de chegar a Hangzhou, o presidente Michel Temer cumpriu a agenda em Xangai, um importante centro financeiro tanto da China quanto da Ásia. Se encontrou com o prefeito da cidade e fez o encerramento do Fórum Empresarial Brasil-China. Neste encontro, o presidente Michel Temer disse aos empresários brasileiros e chineses que o Brasil apresenta ótimas oportunidades de negócios. Já em Hangzhou, o presidente Michel Temer teve um encontro com o presidente chinês Xi Jinping. Eles conversaram sobre como ampliar ainda mais o comércio bilateral, lembrando que a China é o maior parceiro comercial do Brasil no mundo desde 2009. Em Hangzhou, o presidente Michel Temer ainda tem compromissos marcados com lideranças da Arábia Saudita, Itália, Espanha e Japão. Já nos dias 4 e 5, o presidente Michel Temer participa da reunião de cúpula do G20. Os principais líderes mundiais vão participar da reunião do G20, que representa 85% de toda a economia do planeta. O grupo reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. A reunião acontece na cidade de Hangzhou, na China, país que preside temporariamente o grupo. A recuperação da economia mundial pós-crise de 2008 segue como pauta principal na agenda. Agora a ideia seria retomar níveis de crescimento do começo do século XXI. E alguns países exercem um papel-chave, como a China, os Estados Unidos, a Alemanha. Então é importante que haja um entendimento entre as maiores economias, porque isso favorece o planeta como um todo, inclusive o Brasil. Com dois terços da população mundial, o grupo reúne países em desenvolvimento e ricos de todos os continentes do mundo. E além do debate sobre a economia mundial, o grupo se tornou fórum para outras discussões. Essa agenda de saída da crise continua a ser uma agenda central no G20, toda a parte de coordenação macroeconômica continua a ser uma das linhas centrais de atuação do grupo, mas a agenda foi também se expandindo para outras áreas, como energia, combate à corrupção, comércio e investimento e outros temas desse tipo. Para o Itamaraty, a China, à frente do encontro este ano, tem uma pauta importante. Os chineses pensaram, bom, vamos então colocar em discussão que fatores estruturais poderiam ser levantados para ajudar a retomar o crescimento da economia global. E aí eles foram em duas direções, uma seriam as reformas estruturais e outra, que aí cada país então indicou que tipo de reformas pretende fazer. Por outro lado, trazer para a discussão do G20 as temáticas da inovação, da economia digital e da nova revolução industrial. O Brasil, que já presidiu o G20 em 2008, participou da construção da agenda do grupo durante o período da presidência chinesa. Os países do grupo também têm um peso importante para o comércio brasileiro. São as maiores economias sofisticadas, Estados Unidos, países europeus, o Brasil exporta muito produtos industrializados para os Estados Unidos e também outros países que consomem muitos produtos básicos também. Então é uma pauta diversificada e são os maiores fornecedores também do Brasil, representam 40% também das importações e é uma relação comercial muito importante. A produção industrial cresceu 0,1% de junho para julho. O desempenho foi melhor que o esperado pelo mercado financeiro, que apostava em uma queda, também de 0,1%. Esse foi o quinto resultado positivo consecutivo para o setor. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE e ainda mostram que a indústria teve influências da produção de bens intermediários e de bens de consumo duráveis. A pirâmide humana, formada por dezenas de militares em cima de uma motocicleta, é uma das atrações do desfile de 7 de setembro. Este ano, o Exército vai se apresentar com mais de 1.300 homens, além dos carros blindados. A motocicleta, carinhosamente apelidada de Mulher Maravilha, começa a ganhar velocidade. Aos poucos, os militares vão tomando suas posições nas barras. Quanto mais homens em cima da moto, mais habilidade é exigida. Quando finalmente os 30 militares estão sobre o veículo, eles abrem a bandeira nacional no lugar mais alto da pirâmide. Um show de prática e equilíbrio do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. A pirâmide humana é uma atividade específica das atividades de comemoração do 7 de setembro e também do aniversário do batalhão. Os soldados, eles são os recrutas deste ano, então foram qualificados policiais do Exército e foram selecionados basicamente pelo seu peso. Então eles são os mais leves. Estes são os integrantes da pirâmide humana, que é uma das atrações do desfile cívico-militar de 7 de setembro. O Exército brasileiro vai entrar na esplanada dos ministérios logo após a Marinha. O desfile deste ano vai contar com 1.300 militares do Exército. Nossa intenção é juntarmos a tradição e a modernidade. No primeiro momento, destacando nesse desfile a presença do equipamento dos ex-combatentes, que participaram da Segunda Guerra Mundial, bem como o equipamento da Força de Paz. Logo em seguida, nós podemos destacar a presença também dos integrantes do Regimento de Cavalaria de Guarda, que realizará o desfile montado, hipomóvel, como nós chamamos, e também o destaque por conta do grupamento do Batalhão da Guarda Presidencial, que realizará uma apresentação de ordem unida com seus granadeiros. Ainda no nosso desfile, nós podemos destacar a presença da Força Planalto. A Força Planalto é o grupamento de pronto emprego do nosso Distrito Federal. Também desfilará o grupamento da Academia Militar das Agulhas Negras, nossos cadetes da AMAN, que portam, inclusive, a miniatura do Sabre de Caxias, representando a sua vibração, as virtudes militares do Exército. As grandes novidades é a presença da nossa viatura blindada de transporte de pessoal, a viatura Guarani, e o sistema de lançador múltiplo de foguetes, o Astros 2020. Os dois, então, estarão presentes na nossa esplanada. O Coronel Alberto Neto também destacou a presença do agrupamento das mulheres no desfile deste ano. O nosso agrupamento feminino irá desfilar com 90 componentes. Nós somos a Força das Mulheres presentes também no nosso desfile. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.